Olá, eu sou o Hélio. Sou a Débora. Nós somos da Igreja de Portimão e o que aconteceu? A minha mulher engravidou e nós na altura tínhamos um carro de dois lugares, um Smart. E como é de entender, precisávamos de um carro de cinco lugares. E então começámos a sondar estandes à procura de um carro que superasse as nossas necessidades, com mais espaço. E no início estávamos com um pouco de dificuldade com um dos estandes por causa dos créditos e pronto. E nós na altura começámos a semear para um projeto. O projeto era que Deus nos colocasse à nossa frente o melhor negócio, o melhor carro para a gente. E começámos a semear para o projeto. Em duas semanas conseguimos ter o carro na nossa mão. E tenho ainda outro testemunho. Outro testemunho é que no mês anterior, que foi o mês de dezembro, nem eu nem a minha mulher trabalhámos. E pronto, não estávamos à espera de receber nesse mês. Mas Deus nos abençoou na mesma com um ordenado. Nós fomos ao multibanco e dissemos, Deus é que supera as nossas necessidades. Só confiamos em Deus. E então fomos tirar o ticket e tínhamos um ordenado sobrenatural na nossa conta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.